O conteúdo de hoje tá sensacional. Eu apresento uma lista de homens alfa ao redor do mundo. Seja modelo ou atletas. Dos 25 aos 35 anos de idade. O primeiro alfa que apareceu é o atleta profissional Alessandro Cavagnola. Que inclusive ele é italiano igual esse que vocês estão vendo. O David Zangoli. Que é o italiano raiz. O Alessandro Cavagnola já tem um vídeo aqui no canal. E fez o maior sucesso por sinal. E sobre o David Zangoli ou o Acro Dave. Eu ainda irei apresentar ele aqui. Agora entrando no assunto. O que os homens alfa tem em comum? Eu diria que não só a beleza. Como também a atitude. De ser necessariamente um homem alfa. E todos eles treinam e fazem dieta restrita. Até logo.